Olá amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um CQV. Eu sempre digo, CQV é Cidadania e Qualidade de Vida. Os mais conhecidos eram o CQC da Band, mas lá era outro papo, né? Aqui nós mostramos a cidadania. A cidadania é representada por quem? Por um cidadão. Então, se o cidadão é comprometido, se se envolve na cidade, ele faz uma qualidade de vida. Por isso que nós temos que valorizar todos os cidadãos, independente do cargo, da formação, do trabalho. E hoje nós temos um convidado especial, ele tem aparecido bastante nas mídias, por quê? Porque é um diferencial, é um professor formado em física, com mestrado em computação. E é um rapaz por demais conhecido já em toda a região. Acho que pode ser um dos candidatos a deputados estaduais futuramente, porque é conhecido na região. E daqui a dois anos não teremos praticamente candidatos a deputados na cidade, né? Ou teremos só a primeira-dama tentando de novo, né? Mas, enfim, hoje nós temos aqui um rapaz por demais conhecido, Farroupilense, que já trabalhou pela cidade em várias escolas. Um rapaz que sempre mostrou que o município não precisa viver só dos impostos, e sim buscar as fatias no governo federal. Porque quem não busca, o bolo vai ser distribuído igual. Então, esse negócio de pegar verba, eu sou contrário a esse negócio. Eu acho que o governo federal tinha que acabar com isso aí, e distribuir o dinheiro de acordo com regras iguais para todos. E não essa disputa de dinheiro, que tem que ir à Brasília, que o deputado tal tem que mandar tal. Então, isso é uma maneira de repartir o bolo que se criou, mas quem não usa, o bolo vai para o Nordeste como sempre foi, né? Então, estamos aqui com o Darcy Leves, um jovem Farroupilense, que já tem família criada há bastante tempo, né? Obrigado por ter aceito o convite, Darcy. E essa Câmara 3 é só tua para dar aí o oi que tu quiser para os Farroupilenses. São só 32 mil pessoas. Ah, ok. Então, olá, muito obrigado pelo convite, Glacir. Eu acho que é uma oportunidade que você está me dando, por isso que eu aceitei vir. E gostaria de cumprimentar todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo. E é uma honra estar falando assim para um canal que atinge tantas pessoas. Muito bem, Darcy. A primeira pergunta que a gente faz, assim, para identificar o cidadão, né? É aquela pergunta, se você conheceu a esposa hoje e já quer casar no mês que vem, você tem que convencê-la. E ela pergunta para você, mas quem é o Darcy Leves? E você vai ter que dizer para as pessoas hoje quem é o Darcy Leves. É a primeira pergunta que a gente faz. Bom, o Darcy Leves é uma pessoa que nasceu em Farroupilha, no Hospital São Carlos, em 12 de setembro de 1979. De pais que vieram de Nova Roma do Sul, que era Antônio Prado, na época, Antônio Prado. De pai e de mãe, descendentes de italianos. Então, sou um gringo da serra. Gringo da gema? Isso. E que sempre morou em Farroupilha, que ainda mora em Farroupilha e que hoje tem 40 anos. Que trabalhou em vários ramos de atividade já na cidade e também fora da cidade. Que começou muito cedo, porque naquela época, inclusive, quando eu tinha 8, 10 anos, era tranquilo ajudar outras pessoas e, na verdade, isso era trabalhar. Então, meu pai é até hoje caminhoneiro e os meus tios, eu tinha muitos caminhoneiros e pedreiros na minha família. Então, eu ia junto com eles, com os tios que não viajavam, com os tios que viajavam com o pai que viajava, eu ia junto para viajar a passeio nas férias, na escola. Mas, depois disso, então, eu ajudava meu tio. Outras épocas também teve uma pessoa que é falecida que se chama Lourenço Testolim, que também foi pedreiro por muitos anos. Eu era servente de pedreiro e me divertia muito. Com todo esse físico pequenininho, na época, magrinho, carregava já os baldes de cimento. Isso, fazia massa, enchia, colocava brita, colocava areia na bitoneira para fazer concreto. Naquela época, não tinha caminhão de concreto, né? Enfim, era normal, não era exploração, não era nada disso. Eu entreguei jornal. Opa! Jornal Farroupilha, esse eu não tinha te falado antes. Você trabalhou com o Jorge, então? Eu tinha uns 12 anos e já trabalhei com o Jorge, eu entregava jornal de bicicleta. Ah, tá. Mas tu era um distribuidor, mas com 10 anos tu já começou a trabalhar com os tios, com 10 anos. Isso, isso aí. É, eu acho que é por aí, ou talvez um pouco antes, um pouco depois, mas por aí. E daí o primeiro emprego realmente foi de bicicleta com o Jorge ali? Não, na verdade, naquela época o calçado era muito forte e tinha ateliês por aí, né? Que faziam partes do sapato para depois mandar para outras empresas. Então tinha tremanito, tinha calçados prince, tinha várias empresas grandes de calçado. Então eu trabalhei por mais ou menos um ano, assim, meio turno, também no ateliê, lá perto da casa da minha mãe. E aí passava cola nas gáspias de sapato, colava a língua ali e tal. Essas coisas assim, furava o couro, onde passava a costura depois. Sim, com ponto celeiro. Isso, isso aí. Daí também teve uma época que a minha mãe costurava o sapato, a língua na gáspia, aquelas coisas assim, e mandava para a empresa e a empresa fazia o restante, né? Então isso eu também o fiz. Tu tem a família de quantos irmãos você? Eu e mais dois. Ah, são três no total. Isso aí. A média da época, né? Hoje eu diminuiu um pouco, né? Hoje já é um, né? Tem muitos que não querem ainda, né? Sim. Hoje criar um filho não é fácil, né, Darcy? Nos ateliê depois você foi para o calçado? E depois, então, eu fiquei esse período no jornal, entregando o jornal. Eram uns 12 anos, mais ou menos, por aí. E o jornal era na terça e sexta, eu acho. Ah, tinha duas, tá certo. Isso aí. Eu acho que você tem duas edição, né? Isso aí. Eu entregava jornal nessas duas manhãs, então era, né? Eu entregava jornal. Daí isso era, assim, uma parte grande da cidade. Eu ia de bicicleta, né? Aham. Então, o jornal Farroupilha, eu acho que já tem mais de 30 anos, né? Sim, certo. Então, eu... 35 ou mais, né? Eu era jornaleiro, eu entregava os jornais para os assinantes, né? Os assinantes, né? De bike. Isso aí. Hoje eu escrevo, tem uma coluna no jornal. Sim, faz tempo que você escreve, né? Sim, desde 2012. Mas na época eu entregava jornal de bicicleta. E do jornal, qual foi o próximo emprego? Qual foi o ramo? Ali, depois do jornal, então eu fui, eu assinei a carteira pela primeira vez, com 13 anos, em 93, em calçado Zenry. Ah, dos Faguerás, sim. Isso aí. Que era do lado de baixo do asfalto, em Nova Vicença, eles tinham ali uma empresa. Grande, né? Era grande. E eu trabalhei ali por sete meses nos serviços gerais. Mas pegava, escovava sapato, depois que tinha cola da sola na forma, né? No sapato com a forma dentro. Aí depois colar o solado. Isso, não, ele já vinha colado, eu limpava numa escova, tirava o resto de cola, daí depois lixava a sola. Era trabalho daqueles que chegavam que um dia estava preto. Isso aí, isso aí. Na lixa, né? Tinha os lixadores, emprego para lixador. O cara lixava a sola, tirava as frebadas e tal. Sim, fazia 500 par por dia, sabe lá quantos. Era uma... Isso aí. Terminava o dia com... É. Todo sujo, né? Do calçado Zenry foi para onde? Daí eu fiquei sete meses ali, depois eu fui para a Soprano Unidade Elétrica. Que ficava lá no Lindói, atrás da casa do Plínio Bortoncello. Sim, atrás do Jocar, né? Isso aí. Então ali eu fiquei um ano e onze meses. Eles tinham toda... Eles produziam disjuntores ali. Sim, era grande ali. É, tinha o disjuntor ASJ de um polo, BSJ de três polos. Não esqueceu ainda. Não. E os disjuntores industriais, né? Daí grandes. Quanto tempo ficou na Soprano? Daí lá foi um ano e onze meses. Isso aí. E daí eu lembro que eu ganhava 240 reais. Opa! Isso. E daí surgiu a possibilidade de fazer um estágio de carteiro nos Correios. E eu ganhava 350. Aí já? Ficou grandão. Ah! E daí eu tentei pedir um aumento e tal. Não rolou. Daí eu pedi pra sair. Então eu fui trabalhar de carteiro. Durou quanto tempo? Durante um ano. Mas só no pé daí? Só no pé. No pé, ali com o Canei. O Canei lembra? O Canei dos Correios ali lembra? Era no centro de operações, onde ele fica hoje, né? O Canei é patrimônio do Correio, né? Ele e o Edilio. Isso aí. Isso aí. Então eles lembram de mim e aí nós de manhã cedo triávamos as cartas, separávamos ali e tal. E toda a parte ali do antigo posto Poo, ali da Câmara de Vereadores pro Pio Décimo, pro Volta Grande, pro 1º de Maio, Santo Antônio, tudo eu que entregava as cartas. Era pedal, né? Era pedal. E teve um período ali que o Correio fez um convênio com a Corsã e aí os Correios entregavam as contas de água. Aí eu me ralava. Eram todas as casas? Todas as casas. Daí não tinha. Mas daí passava o dia, né? Com a mão lá. É. E lá no 1º de Maio tem as ruas assim, eu sei todas as ruas lá. E aquelas mais pra baixo, da Antônio Grandene, da Antônio Saquete ali, aqui tem a rua de um lado é pra cima e do outro é pra baixo. Então eu tinha que descer a escada, entrega a conta, sobe a escada, entrega a conta, pá. Por isso que mantém esse físico de bailarina, né? Pode ser. É. Mas enfim, foi um ano nessa função, até 96. E aí de carteiro, qual foi o próximo ano? Daí, eu lembro que ali eu fiquei dois meses desempregado. Eu queria arrumar emprego e acabou o estágio e eu fiquei dois meses sem conseguir emprego. Era uma época difícil, né? É, mas daí eu consegui na Alese, Alese Indústria Têxtil. Que era grande na época também. Sim, era poderosa. Cadarço, etiquetas. Isso aí. E eles compravam máquinas de um milhão na época, assim, teares, né, eletrônicas que vinham da Alemanha. As pessoas vinham nos passar instruções, as pessoas da Alemanha, assim. Era uma coisa bem, assim, gigantesca. Eles produziam para a Azaleia na época, vários clientes grandes, né? Daí ali eu cheguei a encarregado de setor e tal. Foi quatro anos e oito meses, mais ou menos, que eu fiquei ali. Isso aí, até dois mil, porém. E depois, então, eu não conseguia mais fazer as minhas disciplinas do curso de Física na Unisinos. Já estava cursando faculdade. Isso, já cursava faculdade desde 98. Então, daí eu não tinha mais como cursar as minhas disciplinas de noite, por causa do meu turno. E eu era encarregado, então eles não conseguiam me trocar com uma pessoa do dia, que fosse encarregada também. Então, eu tive que fazer um acordo e sair. E aí eu pensei, bom, enquanto eu não começar a dar aula, que o professor de Física está faltando até hoje, né? Falta no mercado. E aí no quarto ou quinto semestre de curso, eles já aceitavam que você lecionasse. Então, eu pensei, bom, eu vou sair. Enquanto eu não conseguir lecionar, eu vou vender o meu carro e vou comprar carros para vender. Ouvi, virou um intermediário de carro. Isso aí. Eu fazia sozinho, junto a uma garagem. Na verdade, depois eu fiz umas parcerias para deixar o carro no Bondan, hein? Ah, o Bondan é o mais famoso da cidade, desde 35 anos no mínimo. É, mas antes de fazer isso, eu fui com um amigo, nós alugamos um carro e fomos para Curitiba, porque eu descobri que lá tinha uma feira, todo sábado de manhã, uma feira de carros no estádio Pinheirão. Para comprar direto do consumidor do... Isso. E daí nós fomos lá, alugamos o carro, daí eu pensei, tá bom, eu vou fazer isso aí. E aí, comecei a fazer isso, bem louco, né? Eu ia com dinheiro na meia. Bárbara, né? E ia de ônibus, na sexta de noite, chegava lá sábado de manhã, não pegava hotel nada, já ia direto de táxi para a feira. Comprava algum carro naquele dia, os cartórios funcionam no sábado de manhã lá, em Curitiba. Já ia no cartório, se eu... eu que olhava o carro e tinha que decidir na hora, né? E sabia o que de carro? Usuário? Daí, eu era especialista em Corsa. Ah! Eu me especializei em Corsa, eu olhava os Corsas, lataria, enfim, depois assim, lataria outros carros também, mas saber ronco de motor, para ver se está bom ou não, eu era especialista em Corsa. Então, eu só trazia a Corsa. Aham, para não correr risco. Isso. Isso aí. Então, eu comprava, fechava o negócio no sábado de manhã e já vinha rodando com o carro. Nunca ficou na estrada? Fiquei. Na primeira vez eu já fiquei na estrada. É um péssimo exemplo, né? Na primeira vez a gente derrubaram. A primeira vez eu comprei um celular na quinta-feira, era dois mil, praticamente não tinha celular. Sim. Tinha muito pouco ainda, né? E então eu comprei um celular na quinta-feira e na volta, no sábado de noite, onze horas da noite, o carro quebrou na Vila Santa Fé, aqui em Caxias. Eu já estava em Caxias. Ah, chegou bem. E quebrou a correia dentada. Aí, eu estacionei ali, é a Vila Santa Fé, né? Daí eu ficava meio com medo, mas eu fiquei ali, daí eu liguei no pedágio do guincho, e chamei, eles vieram e me levaram para a farroupilha, né? Então, enfim, o primeiro negócio eu empatei, né? Porque tive esse conserto. Mas, enfim, eu fiquei fazendo isso mais ou menos aí por um ano e meio, e depois eles me chamaram para lecionar. Ah, daí começou, onde é que foram as suas primeiras escolas? Colégio São Tiago. Ah, São Tiago. Estudei a vida inteira lá e depois eu comecei a dar aula lá. É uma satisfação, né? Ser aluno e virar professor. Muito grande. É uma emoção? Sim, muito grande. Porque eu conheço muita gente que ainda está lá, ou pessoas que trabalharam lá, né? Essa semana tivemos uma perda do J.E. ali, né? Que cuidava da cantina, né? Faleceu o J.E. Perutone ali, né? Bah, eu nem sabia. É, foi ontem, ontem, né? Uma perda, uma comoção, porque era um jovem, né? De 60 e poucos anos, né? A família Al Capone estava de luto, inclusive. Foi o que foi comentado no jornal de hoje, né? Ah, não tinha visto isso. É, o J.E. era uma pessoa conhecidíssima, trabalhou muitos anos ali, né? É, não sabia que ele tinha falecido. Da família Al Capone. E aí foi a tua primeira, então... Primeira experiência como professor. No CNC, já... No São Tiago. São Tiago, perdão, dando física. Daí eu lecionava... Não. Eu comecei dando aula de matemática. Ah, matemática. Nas exatas. Isso aí, isso aí, matemática. Então, depois eu acabei lecionando... Já lecionei matemática, química e física, mas eu sou formado em física, né? É a tua primeira faculdade. Porque esses professores até hoje faltam no mercado, né? Porque física é chata, né? Aquelas fórmulas, aquelas coisas... É difícil a gente gostar de física, né? Sim. E como é que tu escolheu física? Qual era a tua... Tu era das exatas? Tu queria... Olha... Fórmulas. Na verdade, depois de estudar toda a vida no São Tiago, no ensino médio, era curso técnico em contabilidade. Então, nós estudávamos, aprendíamos pouco física, química, história, literatura, quase nada. Então, eu fui fazer vestibular na URGS, né? Saiu de São Tiago e fui fazer vestibular na URGS. Corajoso, né? Pois é. Aí, reprovei, logicamente. Não passei. E então, eu fiz um ano de cursinho pra vestibular lá no Mauá, em Caxias. Mas, é... Então, a família já estava bem. Já era filhinho de papai, pra fazer cursinho. Não, não. Eu tinha... Eu tinha um... Um chevette. Opa, vendeu o chevette. Nessa época, eu tinha R$1.800 do chevette. O chevette custava R$6.000. O meu pai tinha ajudado a comprar. Porque eu queria comprar uma moto, que os R$1.800 só dava pra comprar uma moto. Daí, ele disse, não, não. Se tu for andar de moto, então eu te ajudo e compro um carro. E eu sabia o perigo da moto, caminhoneiro. Isso. E aí, o meu pai teve uns apertos e ele precisou vender os dois carros e vender o chevette. Daí, eu disse, tá, então eu quero os meus R$1.800, porque eu vou pagar meu cursinho à vista. E aí, ele... Enfim... Deu uma certa discussão, mas enfim, eu peguei esse valor e paguei o cursinho à vista. Opa! Então, eu paguei com o meu dinheiro. Tá certo. Do meu trabalho. E eu ia lá fazer o pré-vestibular junto com as pessoas que eram assim mesmo. Sim. A maioria, filhinho de papai, assim. A expressão, filhinho de papai, pessoas que podem fazer. Pagar um curso não era fácil, né? Não, e era caro. Uhum, imagina. Era caro. O valor que eu tinha no carro, eu paguei o cursinho de um ano à vista. Então, é bastante coisa. É bastante. Hoje, sei lá que valor que nós temos que atualizar, esses R$6.000 que custava o meu chevette júnior. E daí, fez um ano de curso. Isso. Dei um ano de cursinho. Aí, eu fui fazer vestibular na Ux para Direito. Ah, eu queria ser advogado. É. E aí, aqui, já tinha, recém tinha vindo a Ux para a Farropilha. Ah, a extensão aqui. Isso. Então, eu fiz eu e mais dois amigos o vestibular para Direito. E tinha 120 vagas. A minha colocação, classificação, foi a 126. Daí, bah, eu fiquei frustrado, assim, né? Poxa, olha só. E os dois colegas meus passaram. Aham. Ah, daí foi. Mas você trabalhava na época ou só estava no cursinho? Não, trabalhava. Trabalhava na LESE. Ah, continuava na LESE. Tá certo. Da meia-noite às seis eu trabalhava lá. O teu problema lá era isso aí, né? Trabalhar nesse horário aí. Como é que no dia seguinte tu vai estar com disposição de estudar? Não é fácil, né? Isso. Daí, ali eu não era encarregado, nada. Eu tinha o turno meia-noite às seis. Daí, na verdade, não são muitas horas. Mas é de noite, né? Isso aí. Então, eu ia de tarde para o cursinho. E passou um ano, eu não passei. Né? Mas que bom que eu não fui... Eu não serviria de advogado. Eu acho que não. Então, eu fiz mais seis meses para não pagar o cursinho intensivo. Daí, eu peguei o material do cursinho pré-vestibular de um ano, que era o extensivo. E eu me programei. Olha, eu trabalhava da meia-noite às seis. Eu vou me programar aqui, vou seguir o horário, a grade de horário que nós sigamos no cursinho. Eu vou seguir sozinho em casa e vou estudar isso aqui. Pegou como meta. Isso é como meta. E daqui a seis meses eu faço o vestibular de inverno na Unicinos. E vou passar. Vou tentar. É. E pretendo passar. Daí, eu passei na Unicinos em engenharia civil. Engenharia civil. Bah. Pipinão também, né? Em 96, né? E era difícil de passar. Imagina, né? Engenharia civil, arquitetura, era muito difícil de passar. Procuradíssimo, né? Sim. E eu consegui ficar em, acho que foi oitavo. Viu só? É. Mas porque você dedicou o foco, né? Eu me dediquei seis meses, assim, eu não tinha. Até tinha jogo do... Era ano de Copa do Mundo. Eu... Até alguns jogos, assim, eu só assisti o segundo tempo porque eu... Tava firme, né? Tava firme. Isso aí eu me policiai. Foco e dedicação, né, Darcy? Tudo na vida é isso aí, né? Isso aí. Passei em engenharia civil. E agora? Aí, seis meses eu comecei a pesquisar, né? O que o engenheiro civil faz? Como é que é que é que é em Farropilha? Quem são os engenheiros civis daqui? E aí eu fiquei pensando assim, bah, pra começar como engenheiro civil, né? Vai ser meio difícil porque eu vou ter que trabalhar, claro, pra alguém que já tem um nome na cidade, etc. E aí, na verdade, até o curso de física pagava metade, né? Opa! Eu não sei se é assim, ainda hoje não ensino, mas todas as licenciaturas pra ser professor é metade do valor. E eu que pagava. Então eu gostava de ver os professores do cursinho darem aulas de física. Eu gostava das aulas de física. Ah, aí que nasceu a... Daí nasceu essa ideia, assim, e eu já ia pagar metade, eu já ia poder trabalhar na área antes, né? Porque faltava professor, troquei pra física, né? Então do segundo semestre em diante eu já fui estudar física e realmente continuei até o fim. Daí depois eu me tornei bolsista lá, comecei a trabalhar com os professores doutores na pesquisa, daí que eu fui conhecer computador. Porque eu não sabia nem usar o Word, né? Era o começo do começo, né? Isso aí, então ali eu comecei a usar muito computador pra simulações de física e tal, pesquisas pro professor... Isso durante a faculdade, não é o mestrado ainda, tá? Não, durante a graduação. Então eu lecionava, ganhava pouco e no estado eu esperava seis meses pra receber o primeiro salário ainda, né? Não é de hoje o aperto do leite, né? Não, não. Então foi difícil essa fase, bem difícil. E aí como bolsista eu conseguia pagar duas disciplinas. Então é grandão. Isso, já dava pra cursar quatro, então, porque as outras duas eu conseguia pagar, né? E aí foi passando esse tempo, depois eu consegui então lecionar também no estadual. Depois, então, surgiu pra eu lecionar no Colégio Medianeira em Bento Gonçalves, que é da mesma rede Êxido, Nossa Senhora de Lourdes. Fui pra lá. Lá eu lecionava Química e Matemática, olha só. Isso, agorista. E eu estudava Física, né? Então pra lecionar Química e Matemática, também eu tinha que estudar muito. Tinha que se puxar. Preparar as aulas e tal. Foi um período também que, assim, sábado e domingo eu tava em casa preparando prova, preparando aula, corrigindo prova, né? Tu viste que tu tem um DNA e um caminhoneiro, né? Porque tu toda hora me faz estrada, pra lá vir pra cá, né? É, é. É Bento, Canoze, né? Isso aí. Esteio. E aí, como eles gostaram de mim em Bento, aí o Nossa Senhora de Lourdes também me chamou e tal, comecei a lecionar aqui no Nossa Senhora de Lourdes. Já melhorou, não precisou de deslocamento tanto, né? Daí era mais perto. E aí depois eu comecei, então, a lecionar no Colégio Mutirão em Caxias. Mais estrada. Mais estrada, depois o pré-vestibular Mutirão lá em Caxias. Daí depois eu aumentei as horas lá no Mutirão e saí de Bento, né? É sofrido, Bento acho que era o mais difícil, né? Pra ir e voltar, né? Ou não? Não, o trecho é como ir pra Caxias, mais ou menos. Ah, é? É. Mas lá era muito pesado, assim, era Química e Matemática. Daí tinha turmas que eu lecionava cinco períodos, né? Três de Matemática e duas de Química. Daí foi dando um desgasto, assim, é. Enfim, daí eu, em algum momento, eu saí de lá e aumentei a carga horária no Mutirão. Depois o pré-vestibular Mutirão abriu uma filial do Mutirão no Colégio Sinodal em Montenegro. Mais estrada. Daí eu ia pra lá uma vez por semana com o professor Edinho, que é músico. Ele fez umas músicas pro Barbarella, muito famoso, o professor Edinho. De história. Eu ia junto com ele. Daí nós íamos junto. No mesmo dia que eu lecionava física, ele lecionava história. Legal. Isso aí. E depois, então, eu fiz o mestrado de 2005 até 2007, mestrado em Computação. Esse mestrado, ele começou em Computação voltada à Física. E aí, teve uma normativa do MEC que mudou. As instituições tinham que ter doutores, né? O maior número de doutores, de professores doutores, com doutorado, né? Isso mudou pra 30%, era uma exigência, eu não sei se era uma normativa. Desde o MEC foi uma renovação ali, né? Isso, e passou, a exigência passou a ser 30% de doutores. A Unicinos tinha 80% de doutores. E aí começou a ter, assim, Uni La Salle, Uni Ritter, e começaram a concorrer com 30% de doutores. Ou seja, elas gastavam menos com os seus professores. Claro. E a Unicinos, então, começou a cortar e demitir doutores. E o meu professor doutor foi demitido depois de um ano de mestrado. Os três da área da Física, que tinham doutorado e que poderiam continuar me orientando, foram demitidos. E aí eu comecei do zero em Computação pura, porque Computação, daí, estava crescendo e continua crescendo, né? E aí eu tive que trocar totalmente. Parou o mestrado no meio do caminho e eu só pude aproveitar as disciplinas que eu tinha cursado, para depois, então, começar um mestrado totalmente voltado à Computação. E aí, enfim, daí foi feito um trabalho lá e aí eu tive que fazer durante um ano, né? Daí foi terrível, porque durante um ano eu tive que fazer o trabalho de dois anos, mas daí foi muito bom também, publiquei artigos, fiz tudo o que precisava. E nós desenvolvemos um sistema, assim, que era o começo daquela ideia que era computação pervasiva, que significa o seguinte, que computação em todos os lugares. Naquela época, recém tinha começado, assim, o wireless, o Wi-Fi, né? História da nuvem. Isso, então, você, como identificar que você chegou no shopping e descobrir que você tinha um perfil lá, que você gosta de esporte, por exemplo, e aí alguma loja do shopping que vende, que trabalha com esporte, ia te informar através do seu perfil, da análise do seu perfil, ia te informar que estava aberta, que tinha uma promoção e tal, porque sabia que você gostava. Então, era o começo disso, né? Foi muito legal. Vamos ver só, né? Como a... parece que é uma coisa já tão nossa hoje, né? Porque tu clica numa foto, aquela foto fica te perseguindo ali um tempão, né? Sim. Já há tanto tempo. Isso, e eu gostei muito disso aí, e aí, enfim, concluí o mestrado, surgiu a possibilidade de fazer um doutorado, daí eu pensei, não, peraí, eu recente tinha assistido uma palestra de um professor doutor de física, ele dizendo que tinha muitos doutores desempregados porque eles tinham que receber muito por serem doutores. Porque as normas dizem, né? Se você é professor, você ganha X, se você tem mestrado, você ganha mais 10%, se você tem doutorado, você ganha mais 25%. Então, tinha... como aquela normativa tinha mudado a exigência de doutores, então, os doutores estavam sobrando, começou a ter doutores sobrando, desempregados. Então, cheios de títulos, mas que não... as empresas e instituições de ensino não contratavam mais eles porque eles ficavam muito caros. Exatamente. O ensino falta um planejamento, não adianta, né? Nós não temos, assim, uma história tão boa nisso aí, né? Isso aí. Muda muito e, no fim, faz uma coisa pra beneficiar e... Isso aí. Prejudicou tudo, né? E aí, tu te formou em programação. Isso, daí eu concluí, então, eu sou mestre em computação. Mestre em computação. Isso te ajudou pra criar tua empresa de software. Isso. Daí, já durante o meu período de bolsista na faculdade de física, eu já trabalhei com programação. Então, eu lecionava e via que eu tinha que fazer as notas, faltas, tudo no papel e tal. Isso era um trabalho terrível. Daí eu pensei, não, eu vou ter que facilitar isso aí. E aí, nós fizemos, comecei a fazer um sistema, então, e que já funcionasse tudo via internet. Daí, as pessoas diziam, não, mas tu tá louco. As escolas não têm internet ainda. Como é que tu vai fazer um sistema via internet, né? Daí, eu pensei, não, elas vão ter que ter, né? Porque a internet vai ser que nem luz um dia, né? Mas demorou também um pouco. Isso, e aí, então, foi um período até que lá, o primeiro cliente foi uma instituição de Caxias e depois, então, começou lá com a prefeitura de Carlos Barbosa, em 2011 só, né? Olha só, mas Barbosa já tá avançada, né? Sim. Começou há muito tempo. Sim, sim, sim. Barbosa é um exemplo na região, não adianta, né? Sim. Não é pelo tamanho, é pela qualidade da administração também, né? Isso aí. Barbosa, e tu, teve uma cidade mais no interior que tu construiu também. E em 2013, então, nós também plantamos em Guaporé. Guaporé. E isso continua até hoje, nesses dois municípios. Toda, toda a rede municipal tem esse sistema. E essa tua empresa, junto com a esposa e mais algumas pessoas, fizeram os projetos. Isso aí. Bacana. A história do Darcy, então, é mais ou menos igual a todos da nossa idade. Eu sou muito mais velho que tu, né? Mas o sofrimento começa cedo, né? Sim. Que não era sofrimento, era um divertimento pra gente, né? Ter uma atividade, ganhar os pilos ali, né? Eu acho que foi muito bom. Claro. Nunca ninguém morreu por isso, né, Darcy? Então, agora, o Darcy fez todo esse giro pelo professor e tal, e trabalhou um pouco na prefeitura local, né, nos projetos, né? Daí, em 2008, então, em 2007, conclui o mestrado. Daí, em 2008, eu pensei assim, olha, eu quero ver como é que é essa política aí, como é que funciona, né? Eu já era filiado ao partido PSDB, de Farropilha, desde 2002. Ah, já é. Tinha pensado bem antes, né? É, porque eu gostava do Fernando Henrique, a gente admirava e tal, então, eu me filiei em 2002, eu fiz parte da executiva que fundou o partido. Que legal. Mas nunca participava de nada, porque não tinha como, né, mestrado, não sei. Imagina, correndo. Não tinha condição. Aí, em 2008, eu não estudava mais, né? Daí, eu pensei, tá, agora eu quero, eu quero ver como é que é isso, né? Alguma coisa me dizia. Então, eu fui, comecei a participar das reuniões e tal, e fui candidato a vereador em 2008. Foi para as urnas? Sim. Enfrentar o povo? Isso aí, isso aí. Daí, eu fiz 266 votos na época. Acho, me frustrei um pouquinho, porque eu pensei que ia fazer mais. Todo mundo acha, né? Mas depois eu vi que era uma baita votação, né? Imagina. Primeira vez e tal. E aí... E concorrendo só com... Sem gastar dinheiro, 700 reais. Digo, concorrendo com gente que já estava na lida, né? Sim. É, e aí, lá em dezembro de 2008, daí, o Barretta e o Pascoal venceram a eleição, né? Barretta e o Feltrin, Feltrin era vice. Eles venceram a eleição e em dezembro o Barretta me chamou, estava ele e o Milton de Souza, que foi o secretário de administração, e ele disse que ao longo dessa campanha eu ia junto com a majoritária no interior, eu ia tudo onde eu podia, eu ia junto. E eu pesquisei e descobri que, assim, Farropilha não buscava dinheiro fora, só usava o orçamento do município. E tinha... eu descobri que os deputados tinham verba, etc, os ministérios tinham verba, mas eu pesquisei e vi que não tinha quase nada aqui. Então, eu falava que o meu objetivo era fazer, buscar recursos, né? Buscar dinheiro novo. Isso. E aí, no final, ali em dezembro, então no final de dezembro, o Barretta me chamou e disse, olha, eu queria colocar um setor para buscar recursos. E eu queria ver se você quer assumir esse posto. Tá, daí eu disse, olha, vou pensar, porque eu dou aula num monte de lugar, e aí se eu assumisse isso eu teria que largar todas, né? Porque se for para abraçar meia boca... Não adianta. Não adianta. Isso, então eu fui, pensei, e aí aceitei. E então eu larguei todas as minhas aulas. Mudou de rumo? Mudei de rumo completamente, lecionava, então, Caxias, Bento, na Ftech, já, Farropilha, larguei as minhas aulas e fui trabalhar, então, na prefeitura. Ficou os quatro anos? Fiquei os quatro anos. E como é que foi esse chamado para Canoas? Olha, daí isso foi até... aqui em Farropilha foi até 2012, daí o prefeito perdeu e entrou o Clayton. Daí eu fiquei fazendo projetos via leis de incentivo, que você aprova o projeto e depois busca o recurso nas empresas. Pelo conhecimento que tu tinha na Lida ali. Isso, isso. Tudo que eu descobri, que eu, enfim, fazendo nesse período. É. Para você ter uma ideia, eu tenho que comentar quando que eu descobri a lei federal de incentivo ao esporte. Um dia eu estava trabalhando na prefeitura e aí um secretário entregou um envelope assim e disse, ó, a Colombo está entregando isso aqui, ó, eles estão dizendo que eles têm 100 mil para dar, vê se nós temos um projeto aí. Entregou o envelope, né? Seria bom, né? 100 mil uma empresa tem para dar, tem que olhar isso aqui, né? Então eu olhei e descobri que eles tinham, estavam falando da lei de incentivo ao esporte e nós não tínhamos projeto. Foi ali que eu descobri, então eu disse, não, o que é isso? Vamos descobrir como é que a empresa tem 100 mil e nós não temos projeto, né? Daí eu fui descobrir e tal e logo depois nós começamos a fazer projetos, mas assim, esses de captação, quem me rodeava dizia, não, isso aí tu vai ter que captar, isso aí vai ser difícil, isso aí tu não vai conseguir, ninguém vai atrás. Era desconhecimento, né? Isso. E aí nós fizemos um projeto pela prefeitura e realmente não teve captação, porque também o projeto era um valor muito alto, daí as empresas olhavam e já viram que não iam conseguir captar tudo, que ia demorar muito e tal. Enfim, pela prefeitura não fizemos mais projeto por essa lei, mas eu aprendi isso e depois eu comecei a fazer, hoje tem a Fazenda Esperança, tem a Associação de Moradores do Bairro Alvorada e tem o Grêmio São Luís, três projetos em Farropilha, que dão aí quase um milhão de reais e que foram feitos dessa forma e que a Colombo destinou, o Grandene destinou, eu não posso citar aqui algumas empresas, porque eu vou esquecer, teria que ter a lista aqui, mas enfim. Esse envolvimento que tu teve em contato com os deputados que te deu conhecimento com o pessoal de Canoas. Isso, daí ali nesse período de quatro anos eu falava com todos os deputados, os assessores deles, tudo por telefone. Eu fui aí, nesse período de quatro anos, duas vezes a Brasília, porque era tudo por telefone. Sim. Quem ia pra Brasília era o prefeito. Sempre. Sempre. Então, eu ligava pra todo mundo e dizia, ó, Farropilha tem 70 mil habitantes, tem um salto ventoso, vendia a Farropilha, né? Vendia, é. E a cada 15 dias eu ligava de novo pra mesma pessoa, eu era um mala, né? Claro, tem que ser, né? Pra vender a cidade, né? Se tu não perde, os outros repartem o bolo. Isso, porque quem não é visto ou ouvido não é lembrado. Isso, é. Então, ali eu conheci vários assessores de deputados e tal, e um deles foi o Dirceu Franciscon, que era assessor do deputado federal na época, Luiz Carlos Busato, que hoje é prefeito de Canoas. Então, eu conversava muito com ele, ele ficava na cidade dele, em Nova Alvorada, e assessorava o Busato. Então, ele fazia o meio campo aqui com os municípios, né? O contato do deputado com os municípios era ele que fazia. E nós ficamos falando, depois de 2012, ficamos falando, assim, ele me indicava pra alguns projetos via leis de incentivo. Mas eu não trabalhei mais em nenhuma prefeitura. Aliás, eu trabalhei duas semanas nessa gestão, no começo dessa gestão, duas semanas, depois eu saí. E, então, agora, em 2018, 24 de dezembro, eu recebi uma mensagem via WhatsApp, do Dirceu Franciscon, pedindo se eu queria assumir a Secretaria de Projetos de Canoas, que era que ele era o secretário. Em Forropilhense e em Canoas, compara que eu passe. Isso aí. Então, eu comecei a pensar, puxa, mas peraí, eu não sou do partido dele, eu não fiz campanha pra ele, ele só me conhece daquela época que eu fazia os projetos e dos outros projetos que eu continuei fazendo, pra buscar recursos. Mas é o que ele precisava. E aí, então, eu comecei a perguntar pra ele, por que ele ligou pra mim, o que eu ia ter que dar, se eu fosse assumir esse cargo e tal. Tinha coisas nossas também que nós fazíamos. Então, eu fui lá, conversei, fui lá duas vezes pra conversar, entender quantas pessoas tinha lá, como é que era esse trabalho, qual era o volume disso, o que que Canoas representava. Então, deu tudo certo e ele disse que ele precisava, ele tinha muita gente interessada pra ter o cargo, mas que ele queria indicar uma pessoa que tivesse um conhecimento da área. Pra tocar, passa igual. Isso aí. Então, quando eu vi que era isso mesmo, que eu vi que era realmente, era verdade isso aí, e que eu não ia ter nada amarrado com ninguém, então, eu fui assumir o cargo. Que legal. Porque daí foi, eu vi que ia ser um grande desafio, porque era a segunda economia do estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando do orçamento anual de? Orçamento anual de 2 bilhões de reais. Várias farroupilhas, né? Bah, aqui agora deu 300 milhões? Estão falando que vai dar 300 milhões, né? Mas 30 não dá nada, né? Vamos fechar nos 300, já é muito dinheiro. Já, já. Lá é 2 bilhões. É dinheiro. É muito dinheiro. Mas também é uma população de quantos mil? Aproximadamente 350 mil habitantes. É, claro. Tu vê, né? É que Canoas sempre foi uma cidade muito, né? Tem grandes empresas ali, desde o tempo da Márcia, de um dia e tudo ali, né? E isso, tem a Petrobras, a Alberto Pasqualini ali, né? Só não é maior porque o polo petroquímico é em triunfo. Se fosse de Canoas, daí... É. Muito bem, eu acho que o nosso tempo, por incrível que pareça, é 40 minutos, nós estamos aqui conversando. Ah, ok. Darcy, foi uma satisfação te conhecer, conhecer os detalhes, mostrar que tem um trabalhador que realmente assimilou conhecimento em várias áreas, né? E deu no que deu, né? O secretário, comprado, passa. Isso aí é um caso raro na cidade. Tu já vai pro Guinness e fala que nem assim. É raro. Te deixo com as palavras finais, te agradecendo mais uma vez a Estado, te dizendo que a casa está aberta, à tua disposição, pra te trocar mais informações sobre as tuas idas e vindas em Brasília, ver como é que está o Bolsonaro. Tu acha que 2020 será um ano bom pro país? Eu não tenho nenhuma dúvida que 2020 vai ser um ano ótimo pro Brasil. Porque, assim, nessas vezes que eu fui à Brasília, você percebe dentro dos ministérios, assim, as pessoas que estão ali, são pessoas que sabem o que elas estão fazendo, né? Não são pessoas que estão ali pelos cargos, mas, claro, deve ter pessoas também assim, né? Normal. Normal. Mas, assim, se vê que a pessoa está ali. Se não andar muito, eles vão e trocam. O FNDE, todas as creches que surgem, que vêm dinheiro federal, elas saem do FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Já trocou três vezes de presidente. Sinal que não andou. É, é sinal que não andou. Ou seja, e aí eu fui muitas vezes no FNDE, porque nós temos lá várias creches, queremos mais duas agora, enfim, e é três milhões cada creche do tamanho que precisa lá em Canoas. e, então, nós percebemos, eu percebi isso, o cara estava lá, e aí tu via que, realmente, nós íamos várias vezes lá, bater no mesmo assunto, e não avançava, não avançava, não avançava, e aí, quando eu ia agendar de novo, uma ida lá, ah, não, trocou o presidente. Ah, e isso para nós é ruim, né? Sim, tem que vender tudo de novo. Tudo de novo. Então, descobre quem é o assessor mais próximo, vai lá, faz esse meio de campo de novo, mas, enfim, nosso trabalho é isso, nossa obrigação é essa, já trocou três vezes, então, eu só citei esse exemplo, porque se vê claramente, assim, ó, tem que andar, o negócio tem que andar. Na saúde, eles pegaram coisas antigas de anos, assim, que estavam ali, e eles estão resolvendo, e começando a pagar. Então, eu não vi nunca isso no Brasil. É um novo país, né? Isso, e é por isso que vai melhorar tudo no Brasil? Sim, porque as pessoas que investem, veem isso, e se sentem seguros de investir. E aí, gera emprego, que gera renda, que gera emprego, e que a máquina anda, né? Isso, Mas, assim, tudo contigo, hein? Ok, eu quero agradecer, essa oportunidade, que a TV Cidade nos deu, aqui, através do Glacir, me deu, através do Glacir, e eu espero que eu tenha passado alguma coisa interessante para as pessoas que vão assistir. E eu estou aqui, moro aqui na cidade, trabalho em Canoas, junto com o prefeito Busato, lá, né? Que vai para a reeleição nesse ano, e que é um prefeito, pelo que eu vi até agora, um prefeito sério. Então, eu acredito que, enfim, não sabemos o que vai acontecer na eleição, mas eu creio que vai continuar, deve continuar, o governo lá, e eu continuo morando aqui. Eu vou todos os dias, e volto, e fico uma noite por semana lá. Então, eu gosto de, estou gostando também de Canoas, né? Estou totalmente honrado, extremamente honrado, de eles me aceitarem, no cargo que eles me deram. O que não é fácil, um estrangeiro, né? Não é fácil. Eu estou, então, há 12 meses lá, então, é sinal que eles, de certa forma, te aceitaram. Me aceitaram, né? E, enfim, eu espero que eu possa, as pessoas que quiserem, que viram essa, que virem essa entrevista, tenham gostado. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Foi uma satisfação. Legenda Adriana Zanotto